Chegada da orquestra a Innsbruck, a Áustria, nossa primeira parada na Áustria, vocês podem ver ali atrás são os Alpes, este é o aeroporto de Innsbruck, acabamos de chegar de Zagreb com 7 graus, até que não tão frio como se esperava, as pessoas realmente felizes de chegar à Áustria, as pessoas que estão todas encantadas com a paisagem, que é realmente fascinante. Ali é uma prova de que estamos em Innsbruck, e aqui absolutamente todos os músicos descem do avião, tiram suas máquinas fotográficas para tirar as fotos dos Alpes austríacos. Vamos acompanhar o trabalho de alguns deles. Foto oficial, pode ir lá. Já está? Estou gravando, estou gravando. Já está gravando? Isso é gravação. Bem, eu acho que dá para perceber pela alegria geral que provavelmente os concertos na Áustria vão ser tão bons ou ainda melhores que o concerto de estreia dessa turnê em Zagreb ontem. Hoje é dia 7, domingo, primeiro concerto em Innsbruck, amanhã, segunda-feira, dia 8.